E aí cabavé, tudo começou na brincadeira. Aos 18 tirei a carteira, depois de um tempo troquei. Na primeira viagem, confesso que chorei. Muitos pra desanimar, não é? Muitos para testar sua fé. E aí meu colegado, eu sei que você tá cansado. Tem muito currículo por aí jogado. Mas vai desistir? Logo agora? Calma, vai chegar a sua hora. Ninguém começou de cima.